Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do caso de sucesso de desenvolvimento local de Pedra Bela. E nós temos dois casos de sucesso, que é o restaurante São Sebastião, da empresária Mariana, que entrou nesse ponto, principalmente em Pedra Bela, que é uma região turística, sofreu muito o EFL, os restaurantes, tiveram que fechar por um bom tempo e teve que se reinventar. Com isso, essa oportunidade de olhar para dentro, olhar para a dor do cliente e se desenvolver, trazendo novidades para a pequena cidade de Pedra Bela. E aí também tivemos o caso do Empório Santa Clara, com a nossa empresária e amiga Thais, que trouxe também inovação, diferenciados de produtos e serviços para a cidade, transformando a crise da pandemia em grande oportunidade de negócios. Há um ano, a gente resolveu ter esse espaço, que já existia, eram de outros proprietários, e a gente achou que seria uma boa a gente comprar aqui. Depois de um ano que a gente já estava aqui no restaurante, e a gente estava com uma forma de trabalhar bem legal, com musical vivo todo final de semana, e assim, lotava, era uma beleza. Estávamos num momento legal, quando de repente surgiu a pandemia. E com a pandemia, o faturamento foi lá embaixo. A gente chegou ao caixa zero e a gente dependia muito de turista. Era cerca de 90% dos nossos clientes eram turistas. De repente, a gente teve que se ver ali numa dúvida, e aí foi nesse momento que a gente resolveu procurar a ajuda do Sebrae. E foi excelente. Eu diria que foi a melhor coisa que a gente fez nesse ano. Porque com a ajuda do Sebrae, a gente conseguiu identificar uma nova forma de trabalhar. O Sebrae ajudou a gente tanto na parte de marketing, que a gente começou a trabalhar com o marketing de outra forma. A gente conseguiu definir melhor nosso público-alvo. A gente teve que se reinventar, né? A gente teve que ver como que a gente conseguia trabalhar. E a gente conseguiu ver que era possível. Do começo da pandemia até agora, com a ajuda do Sebrae, a gente conseguiu um aumento de 40% do faturamento. E eu tenho certeza que quando acabar essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, a gente vai conseguir até dobrar o faturamento que tínhamos antes. Bom, meu nome é Thais Salomão Neme. Nós somos aqui de Pedrabela. Nós temos hoje um empolho, que trabalha com produtos da cidade e também produtos regionais. Então a ideia de montar o empolho surgiu porque a gente tem uma fábrica de farinha de milho de muitos anos. Aqui na cidade a gente tem uma comida tradicional, que é o virado de banana. E a gente foi representando a cidade no Revelando São Paulo, né? Levando esse prato tradicional. E com ele a gente saiu na revista do Prazeres da Mesa. E a partir daí começou a ideia de a gente montar o empolho para atender o turista nesse prato tradicional. E aí a gente montou o empolho em outubro e daí em março veio a pandemia. E foi quando a gente foi procurar o Sebrae e eu comecei a adotar as estratégias de marketing no curso que a gente fez. Todas essas estratégias adotadas de marketing colaboraram com o aumento de 40, quase 50% a mais do nosso faturamento. Então hoje o nosso público não é só o turista, né? É também o público daqui da cidade, o público daqui da região, das cidades vizinhas. Então isso foi possível através das nossas estratégias de marketing bem feitas. Toda a diferença durante esse processo veio através das consultorias do Sebrae nesse período. A dica que eu dou para você que já é empreendedora ou está querendo empreender é que procure o Sebrae, né? Que agrega muito valor, agrega muito conhecimento e que vai fazer assim, você voar, seu negócio voar. Vai ser muito legal. Procurem, não deixem de procurar o Sebrae. Vale muito a pena.